Hoje galera, a gente tá num lugar, olha lá, olha a estátua Mas a gente tá na van, pensaram que a gente tava em outro lugar, né, nos Estados Unidos Porque essa estátua é dos Estados Unidos, né, a estátua da liberdade Eu acho que a maioria de vocês deve conhecer, né galera A estátua da liberdade, galera E agora mostra pra eles aí a van, olha como ela é bonita e grande Aqui em Curitiba, olha, bora ficando Galera, eu tô com o olho meio fechadinho, é porque tá sol, galera Muito sol hoje, né Até minha avó tá com o olho meio fechado Então bora lá, Fernanda Bora lá, galera Vem comigo Agora eu vou desfilar aqui pra vocês no paraíso do chocolate, galera Eu chamo de paraíso do chocolate porque, olha só, é cheio de ovo de páscoa que é de chocolate O paraíso do chocolate O paraíso do chocolate O Michael Jackson Olha que lindo, virou um céu de ovos É um céu de ovos de páscoa, né, galera Verdadeiro desfile, né, Fernanda Olha o que lindo Olha Nossa, galera Esse aqui, minha opinião, esse aqui são os mais bonitos Lindo, né, ele é do que? Lá? Lá? Lá que tá? Olha, mais um ali Olha aí, Fernanda Galera, olha só esse chocolate em forma de coelhinha É por isso que eu chamo do paraíso de chocolate, olha só Olha aí, que lindo Por isso que eu chamo do paraíso do chocolate Tem chocolate branco, tem chocolate preto, tem chocolate roxo Olha só o chocolate, Fernanda Tem chocolate de todo tipo E azul aqui, olha aí que lindo esse aqui, Fernanda É, verdade, galera Nossa, olha o tamanho disso Fernanda, que legal Nossa, galera Nossa, é gigante Olha só, galera É gigante Parece um celular? Oi, mãe Oi, mãe Compre o meu ovo de chocolate? Já tô aqui escolhendo Tchau Bacana, Fer Olha Muito lindo Nossa, olha esse Como que é esse, Fer? Olha esse, em forma de ferramenta Ai, Fernanda Mostra aqui bem de pertinho Olha aí Nossa, imagina se tivesse em forma de carrinho aqui Ah, tem em forma de carrinho, moto Hot Wheels aqui, olha Galera, agora eu vou chegar no caixa e pagar meu chocolate Olha que tiquete É, eu vou levar um desse Então tá bom Vamos pagar? Será que tem casinha aqui? Se tiver eu troco o tiquete Não, não precisa trocar, Fernanda Pode pegar Bananinha que eu amo Pega então uma bananinha, Fernanda Olha, tô com 50 aqui, né Eu acho que dá pra comprar só esses três, né É, vamos ver se você já consegue pagar Olha, galera Eu vou pegar esse daqui pra minha avó E o meu kitkete caiu no chão Ai, vou pegar antes de 5 segundos Ai, mamãe É jujuba, galera A vovó ama jujuba Como vocês chamam isso daqui na cidade de vocês? Ó, esse daqui é pra minha avó Que tá gravando Será que o seu dinheiro vai dar, Fernanda? Se não der, você vai devolver o chocolate O que você acha da ideia? É Não é boa, né? Quanto deu a compra? 47,26 Deu sorte, Fernanda Deu 47 Olha, galera Nossa compra tá aqui, ó É, daí ela vai pôr numa sacolinha É, vai pôr numa sacolinha Então, galera A gente vai entrar aqui no parquinho já Mas, daí, galera Eu vou entregar meu óculos pra minha avó Porque, daí, se você usar óculos Entrega pra sua mãe, pro seu pai, pra sua avó, pro seu avô Até pro seu tio Se der, até pro seu irmão mais velho Aí, sim, vocês podem brincar Porque vai que você tropeça e derruba Então, já vou entregar aqui pra minha avó Quando eu tiro óculos, a minha visão dói um pouco Você só vai brincar, né, Fernanda? É, galera Eu só vou brincar Vamos comprar ficha Primeiro Vamos passar o pincel, né, galera? Ó, galera Eu vou escorregar aqui no escorregador Uhul Ah, galera Então, galera Vamos brincar nos outros brinquedos Ó, galera Agora eu vou descer esse outro escorregador Só pra aqui, né, galera O patrão de todo brinquedo Ó Olha só Opa Opa Olha, esse daqui é outro Minicolida Ficamos assim Bora sentar aqui Então Nossa, galera Eu lembrei de uma coisa Lá tem um escorregador gigante Galera Então, a gente vai subir lá Será que eu não vou subir por aqui? Porque não pode Eu vou fazer o caminho mais difícil Subindo por aquele... Ah, na verdade Esse tubo é escorregador, né, galera? Eu vou subir por aqui A gente se encontra ali Ó, galera Daí eu vou passar por aqui Passar os obstáculos Pra descer o escorregador Aqui já é praticamente um obstáculo já Olha, galera Depois eu vou naquele lá de basquete Ó, galera Isso daqui já é um desamezinho já Olha Ah, tem que partar Força, galera Vamos, galera É bem difícil Deixa eu saber, galera Eu vou pegar o caminho mais longo Yeah Chegamos no escorregador Agora eu vou descer De barriga Vamos lá Olha, galera Agora a gente vai ali, ó Eu gosto dali Olha, galera Eu vou vir aqui no Antônio Calminha, Antônio Calminha Por enquanto Tá de boa Só para que ele escorrega o touro Vai segurar o chifre dele Vai cair Vai cair Daqui a pouco Vai tá muito rápido Segura, peão Segura, peão Olha O mentor Caiu O Tônio não ficou bravo Porque eu não tava caindo Vamos em outro então, galera Ah, eu não tô com coragem, não Para aí Eu vou ajudar vocês Vai lá Eu vou ajudar, galera Depois dele eu vou, tá bom? Ó, galera Depois dela Vai ser eu É, agora é minha vez, galera Olha, pra passar Bora, vamos lá Cadê vai, galera Só crua Uh Uh Christmas Uh 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 gente, sério, isso dói cansa né, mas é um bom exercício é um bom exercício galera, é basquete olha com a bola de basquete agora olha galera ultimo tentativo aceitou então galera se vocês gostaram do vídeo deixe um like e se inscreva no meu canal então galera eu acho que eu estou finalizando por aqui galera porque eu estou muito cansado né galera e eu tenho que almoçar então galera eu vou eu vou eu vou